Todo fã inscrito da Chafurdaria tem 10% de desconto na compra de qualquer produto da loja Acesse o primeiro link da descrição e saiba como Caio Oliveira chegou, hein? Chafurdaria Chego na pressão, na pegada e não vacila Chegou Caio Oliveira, a facada suicida Quase toda segunda, quinta e sábado Anota, anota a agenda, lembra aí, cê tá ligado Assiste com os amigos, bebê no celular Pelo computador, assiste aí, tu vai gostar Assiste tu sozinho, assiste com a galera Assiste com a Amanda, Mariana, Daniela Assiste na escola, assiste até no parque Se tu é chafudeiro, chega aí pra pouco like Ainda bem que eu faço vídeo, porque se eu fosse cantar funk, meu amigo E aí galera, sou o Chafudeiro de coração Dá um joinha no começo dos vídeos E chafudeiro que é chafudeiro, ajuda a bater o recorde de like Aqui no canal, então vamos bater o recorde de like aí Papoca esse like Papoca! Para a gente bater recorde mesmo de like Eu vou apelar para uma pessoa aqui Galera, papoca esse like Vai, 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 vai Pelo amor de Deus, eu cobrindo a coisa Ela fala, papoca esse like Não, vai simbora, vai simbora Vai simbora Tô muito pequena, só que vou dar a gente pra cá Vai, vai ainda, tá rindo aqui Não, 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 tá não Galera, antes de começar, deixa eu dar um vídeo pra vocês Tá rolando sorteios dos posters do Chafudaria Olha isso aqui, tem esse, tem mais outro Se você quiser ganhar um poster desse aí Se você quiser concorrer a um poster do Chafudaria Basta compartilhar os vídeos Basta curtir o post do vídeo novo Quando você ver no Facebook Basta dar RT no Twitter Basta curtir a foto de divulgação no Instagram No Snapchat, enfim Interaja com a Chafudaria Que no final de todo mês vai ter sorteio de poster Você vai receber o poster em casa, autografado Se você tá no Facebook e viu o post Dá uma curtida Se você tá no Instagram e viu a foto de divulgação Dá uma curtida Se você tá no Snapchat, tira print no Twitter da RT Enfim Fonsado, eu tenho um grupo da minha família no WhatsApp Ah, o WhatsApp não é só o alebriquito O WhatsApp é a união de família E hoje o meu tio, o Diego Ele falou que a minha avó e minha tia Elas tão ficando doidas Numa síndrome de comprar coisas para fazer chá E ele falou que elas foram no supermercado E voltaram com 3kg de sacola Só com ingredientes para chá É erva, cidreira, é erva de... É tanta erva Que eu não sei nem que existia essas ervas Que ele falou que elas compraram E vocês sabem que vó Quando cisma com a doença Quando ela fala Ah, meu, esse menino adoeceu Qualquer doença é resolvido com chá Para a galera da idade paleozoica Da galera dos dinossauros Que é a minha avó Para essa galera da época de 395 antes de Cristo Qualquer coisa é resolvida no chá E todo esse papo de chá Me fez lembrar de um chá que tinha no meu colégio Meu amigo Nada mais, nada menos conhecido como Chá milagroso Não importa a doença Você se encaminhava para a coordenação Para tomar o chá Diretor, eu tenho que ir embora Estou morrendo com dor de barriga aqui Não, você não vai embora não Está aqui o chá Venha tomar o chá Venha Na minha casa tem remédio Tilenol Tilenol passa aqui Não, você vai tomar esse chá aqui Vem tomar o chá Você sabe que é só tomar e passa Vem tomar Não posso tomar não Ele não vai me curar não Você sabe que esse chá é milagroso, rapaz Aqui, eu estou mal Meu Deus, ai que eu estou mal Estou bem, estou bem Olha só Eu só peguei o chá Estou bem Vem tomar seu chá, menino Vai te lascar E esse chá era feito pelas irmãs do colégio Eu estudava no colégio religioso Meu Deus, ele fala vários palavrões Ai, ele fala só de demônio e de satanás nos vídeos Estudava no colégio religioso Tem a ver? Para você entender a potência desse chá Não importava o que você estava sentindo naquele momento O chá ia curar Diretor, eu vou ter que ir embora para casa Porque eu estou com dor na barriga Toma o chá Estou com dor de cabeça Está aqui o chá Eu estou meio enjoado Chá Ai, eu estou muito tonto Toma chá, maninha Toma Eu estou ficando sem vo... Chá Eu estou com... Ai, eles... Toma o chá Eu estou me sentindo um pouco torto Você vai tomar o chá Eu estou com um stick nervoso Porque eu fui... Tem que tomar chá O professor entrou no WhatsApp e me removeu do grupo da sala Chá, chá Eu estou com... Ai, chá Como é que a senhora está? Tudo bem? Eu vim ensalada ao tchau mesmo Estou tudo bem aqui E todo esse papo de chá me fez lembrar de várias coisas sobre chá Ah, o chá da dieta Vou tomar chá, vai emagrecer, vai malhar, cara Vai malhar, vai correr Tu acha que um chá vai te emagrecer? Eu só conheço um chá que vai fazer você emagrecer Deixa de comer Não, não, não Eu matei o stand-up E eu estava observando As irmãs que faziam o chá do colégio E a minha avó tem algo muito incomum O que é? A pele engiada Não estou brincando Elas acham que elas são formadas em medicina Só pode ser... Sai daí, velhas! E eu tenho duas certezas sobre toda avó Primeiro, toda avó sabe qual é a doença que a pessoa tem E a outra é que toda velha é velha Não, não estou brincando A segunda é que toda velha acha que toda doença vai ser curada com o chá que ela fizer Tossino, né Caio? Já sei o que é bom pra isso O que, vó? Chá de camomila Dô de dente, né Caio? Já sei o que é bom pra isso O que, vó? Chá de mamão amassado no alho Conjuntivite, Caio Já sei o que é bom pra isso O que, vó? Chá de casquinha de laranja de quinta-feira Lepistosporpirose, Caio Já sei o que é bom pra isso O que, vó? Chá de tamando uma bandeira que suga a formiga pelo cu Pelo encravado, Caio Eu já sei o que é bom pra isso O que, vó? Chá de pendrive de dois giga Ei, vó Tô avistando a novinha no grau Hummm Avistando a novinha no grau, Caio Eu já sei o que é bom pra isso O que, vó? Pau 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 Ela que é pau 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 Ela que é pau Acho mais engraçado É a cara que ela faz Olhando pra você Fazendo o diagnóstico Olhando assim Hummm, deixa eu ver o que ele tem Pera aí E meu amigo, pense Ô bicho, pra querer ter certeza É vó Eu tenho certeza que tu tá adoecido Lestopopirose, menino Felipe Rata é perigoso Felipe, você já serviu Andando no banheiro, você enche nela Olha, eu não vou contigo no hospital não, Felipe Só pra você ter noção Como minha avó é macumba, é esperta Só no jeito da minha tossida Ela sabe qual é o meu problema Tá com febre Pegou sereno Comeu banana de noite, menino Vai morrer Ô É sua garganta arranhada Cachumba Catarro É Gondorrelha, Felipe Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Conhece a lojinha do Chafudaria Onde tem os produtos da gente Camisetas, posters e caps Tá tudo aqui, clica aqui Você vai gostar muito Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo Interaja, curta e compartilhe nossos vídeos Não deixe de se inscrever no Chafudaria Clicando aqui, ó Porque quase toda segunda, quase toda quinta E quase todo sábado Geralmente às 10 horas da manhã Eu posto um vídeo novo Se você tá pelo celular É nesse botãozinho aqui, ó Você se inscreve Se inscrevendo você vai receber a notificação Sempre que eu postar um vídeo novo Você vai ficar sabendo Então se inscreve aí Não deixe esse meu último vídeo Dia de prova Clicando aqui do lado, ó Tá bem legal Você vai gostar bastante A não ser que você não goste de colégio Que nem eu Tô brincando Colégio é muito bacana, é muito importante Pois não serve de nada na vida Pra que que eu vou querer saber O que é fórmula de básica? Não, vai quem tá no colégio Continua estudando aí Porque a sua mãe pode ser colégio Você tem que ir mais medicina legal, né? A não ser que você tenha alguma simpatia de chá Não 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 o que você manda? Ok, já deu a sua primeira que eu não esqueci de guardar esse vídeo.